E aí, curtiu o vídeo? Já parou para pensar? O que foi que cada membro da família fez para controlar suas despesas individuais? Foi um sofrimento? Além de otimizar as despesas, a família fez algo para aumentar sua renda? Você conhece famílias em que apenas um ou alguns membros participam das discussões sobre dinheiro? Por que isso acontece? Você já passou por uma situação de ter que cortar despesas? É difícil cortar despesas. Como você fez isso? Como a sua família lida com as contas? Vocês conversam sobre dinheiro? Você consegue encontrar algum gasto pessoal que considera desnecessário? Algum desperdício que possa ser eliminado desde já? Veja todos os episódios da série Eu e o Meu Dinheiro, que estão disponíveis gratuitamente no site cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Tchau!